Oh pai, meteste-te sem autostradas? Olha, olha, mete cancelar o caminho, mete cancelar o caminho, mete no X, no X, lá em cima nos três pontinhos, opções de trajeto, evita a autostrada, não está, os ferros não, portagens, concluído, iniciar, não tinha postos em autostradas? Eu estou com um novo vizard da autostrada, uma nova vizardotra, esse dia nasceu очinho Tchau 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 Nossa Senhora, parece um paraíso Tchau 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 Bem malta, já fomos ali ao Balô E se já fomos lá assim, parece aqui um galo ou um cavalo E agora compramos ali uns docinhos Que há sempre ali uma senhora Bem bons, rosquinhos de limão, acho que é E agora vamos lá para baixo Porque a senhora vem de água, vende sumo, mas não vende cervejas E os homens querem cervejas E então vamos lá abaixo a algum cafezito Comer o resto das rosquitas E beber qualquer coisita fresca Depois depois ímos por caminho, a viana do castelo E ir para casa Prontos Já está com maratório Ai não, não é no boiro não É o fumo, é um incêndio Do lado de lá de Espanha Não sei se vai dar para ver Não, não vai dar para ver por aqui Mas pronto É isso Vamos continuar esse passeio Entretanto vou deixar aí umas fotos Que tiramos lá Para vocês verem E pronto, é isso Vamos continuar esse passeio O que é o que é o que é o que é? Ain't right here Every single second And I just feel like I should say That I'm so glad I couldn't quit Every single moment I just hope you feel the same It heals me when you say that you're down Take flight So what have you, what have you, what have you been sitting there And thinking all this time Oh, oh, oh What's your mind I've been telling you, telling you, telling you To make you believe that the right guy Ain't right here Right now Right now I will be I'm waiting Right now I will be Right here Right now I will be Right here Right now I'm right here Eita A porra Encontra a mão e tudo Ai caraças Eles estavam lá atrás parados O que é que se passa Para eles estarem agora a acelerar Será que foi alguma intervenção Eles estavam a meter no GPS Deve ter sido Deve ter seguido Bem pessoal É ali à frente Já passou entretanto Mais um carro da GNR Não sei se conseguem ver lá à frente As luzinhas Não sei se é acidente ou não Porque estão dois carros Viram dois carros a correr Foi aquele que vocês viram E depois entretanto Eu desliguei a câmera Para a bateria Para ver o que é que se passa Aqui à frente Porque eu também sou curiosa E quero ver Então o que é que se passa Para vir dois carros da GNR O primeiro deles Que pronto Que ia batendo Naquela coisa da rotonda E o segundo também Veio assim todo despidado Vamos ver o que é que se passa Ali à frente Eu espero que a câmera Tenha a bateria As balhotas A cuscar As balhotas Vem mais Vem bem Vem bem Ouça a sirene Vem mais um Vamos ver se a GNR É uma ambulância Nunca tinha visto Um carro ao civil E há Bem pessoal Vou acabar por aqui o vídeo Vou aproveitar agora Porque a câmera também já está a ficar Sem bateria E não vão esperar Em mais lado nenhum Daqui é diretamente para casa Já está a ficar muito frio Principalmente aqui Nestes lados da praia Desde que entrámos ali Em caminha Estávamos sempre a ver a mar E está um gelo Nossa senhora Eu estou aqui com o casaco de verão Da rabbit Ecolipto perfurado E nem consigo aguentar Já tive que fechar ali Aquela manga Esta daqui Não consigo fechar Vou ver se algum semáforo Aí para a frente Consigo fechá-la Porque pá Assim está mesmo impossível Está mesmo frio Mas pronto Foi essa a nossa viagem Como vocês viram Fiz uma na Serra da Arca Depois fomos ao baloiço Do Cervo Do Cervo Que se chama Del Amor Acho que é O CEL Amor Acho que é assim E pronto E depois foi isso Basicamente Fazendo algumas parágens Para visitar ali Uma capela Não sei do que E foi isso A nossa viagem Neste momento Estamos a chegar A Viana do Castelo Faltam Não sei quantos quilómetros Ali atrás Faltavam 7 quilómetros Ou seja 115 quilómetros Mais uns Eu não sei quantos quilómetros É que é daqui Até lá Mas pronto Devem sempre mais uns É pá Deixa eu ver se tem Mais alguma placa Lá para a frente Eu diria que eram Ou seja Vêm voltar agora Para as 5 quilómetros Para a Viana 120 120 160 Até casa Mais ou menos 20 30 40 50 60 40 quilómetros Deve ser mais ou menos isso Nem tanto se calhar 20 30 quilómetros Deve ser o tempo daqui Até casa Ou seja A viagem foi De ser que vai ser uma viagem De 160 quilómetros Mais ou menos 150 160 quilómetros Por aí Não muito mais do que isso Mas pronto Espero que tenham gostado Principalmente nestes vídeos assim De viagens Eles me veram um bocado Na edição Porque é assim que eu gosto Dos vídeos Não é tipo Dar 30 segundos Uma paisagem a andar E depois Só música Não é assim que eu gosto Gosto Trocar a imagem Consoante A batida Da música Não sei se já repararam Já daí tem reparado Alguns Outros não Mas pronto É isso Não vou alongar Muito mais Se gostam deste tipo De vídeos E não são subscritos Subscrevam Ativem o sininho Deixem o like Vemos no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau